Coincidentemente, o Enzo Patrick, que fez o gol, que tá jogando agora na escolinha de base lá do Cuiabá, é filho do casal Éder e Dani lá da Peixaria Canoas. Olha aí, surgindo um novo craque lá no São Gonçalo, Beira Rio. Roda esse gol antológico do Enzo aí, meu amigo. Pra cobrança! Gol! A água ali, o goleirão também foi traído pela poça d'água. Cobriu o goleiro, cobriu a barreira. Parabéns, Enzo, pelo esse gol maravilhoso que você marcou aí, dando a vitória pro seu time do Cuiabá nesse campeonato maravilhoso. E parabéns também aos pais dele, meus amigos, a Dani e também o Éder lá da Peixaria Canoas. Daqui a pouco que Lila vai lá.